Fala meu povo, como é que vocês estão? O vídeo de hoje eu vou falar como identificar um viciado em dança em 4 passos. Bora lá? 7, 8, troca! Primeiro passo, você vai começar a comprar roupa pensando se vai dar pra dançar com ela ou não. Olha só isso, você vai começar a dançar no provador, se for calçado então, você vai testar no chão pra ver se vai prender ou não quando você estiver no baile, se a roupa vai subir ou não. Então, o primeiro passo que você está viciado é esse. Segundo passo, você vai começar a ter dois ciclos de amizades. Os amigos que dançam e os amigos que não dançam. E aí você vai viver a vida toda chamando os amigos que não dançam pra começar a dançar junto com você. Ela vai tentar chamar pra aula, ela vai tentar chamar pra baile e tentativa ser negada. Mal sabe eles que estão perdendo, né? E aí que você vai começar a usar aquela famosa frase pra quem dança. Poxa amigo, hoje eu não posso. Tem ensaio. Terceiro passo. Você vai começar a querer dançar em todos os lugares possíveis. Você não tem ideia. Se você estiver de fone então, e só lembrando aqui rapidinho, eu lembro de ponto de ônibus, já cansei de dançar em ponto de ônibus. Trem, no metrô, no chuveiro. Cara, em festas que não são de dança de salão. Não são de dança a dois. Nossa senhora, se tocou uma música, eu sou viciado em azuque, então eu vou querer começar a dançar na mesma hora. Então, é um passo que você tá viciado em dança sim. Assume. Agora, se é sua família pedindo pra dançar um pouquinho, você fica com vergonha, né? Quarto passo. Quarto passo pra saber se você está realmente viciado em dança ou não, é você querer ir pra todos os congressos possíveis. Mas aí você esquece que você não é dono de Dubai. Então fica complicado, né amigo? Gente, ir pra congresso é maravilhoso. Você conhece pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo. Esses congressos de dança são realmente muito bons pra você fazer novas amizades, pra você que pensa em conhecer culturas diferentes. É maravilhoso. Então, se você se organizar direitinho, fazer um planejamento, você consegue sempre todos os congressos que você quer ir, né? Então, fica a dica do tio. E aí? Conhece alguém com esses sintomas? Ministério da Saúde adverte. Dançar faz bem pra saúde. Gente, esse foi o nosso segundo vídeo da série 7, 8, troca. Espero que vocês tenham se descontraído um pouquinho. Se você se encaixa em um desses passos aí, ou sabe mais algum passo pra saber se é viciado em dança, coloca aqui nos comentários. Se inscreve no canal, que clichêzão, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sexta-feira que vem tem mais vídeo. Então, vem comigo. Bora lá? 7, 8, troca!